Hoje, aqui no Sofá Azul, com Lu Bernardes, escritora, nós vamos falar sobre felicidade, que é o que todo mundo busca. É, o que é essa tal felicidade que todo mundo fala, busca e onde está? A gente tem que se perguntar, onde é que está a felicidade? Onde é que está esse componente para ser feliz? E a gente conversava um pouquinho antes, que a gente faz uma terapia, mulheres aqui antes, o quanto a gente tem motivos para serem felizes, e também tem muitos motivos para ser feliz, e exercitar, hoje a gente vê muito isso em Instagram e em literatura também, a importância de ser grato por aquilo que a gente já tem. É um exercício diário. A felicidade é um exercício diário, não é, Lu? Eu acredito muito que a gente escolhe ser feliz, não é? E muitas pessoas esperam passar por um momento muito ruim, para ver o quanto é importante tu levantar da manhã, tu agradecer e tu ser feliz naquele dia. É porque a gente só tem aquele dia, a gente já falou isso um tempo atrás, né? A gente só tem o dia, de garantida a gente tem o agora. Isso que a gente está vivendo agora. Esses dias eu vi um vídeo muito bom, que é quanto vale uma memória, uma boa memória, quanto que vale uma boa memória para a felicidade? Porque às vezes tu tem um momento muito feliz, por que será que a gente fotografa tanto? Claro. Porque a gente quer guardar aquilo num potinho, aquela felicidade daquele momento. Eternizar. Eternizar aquele momento, grandes momentos, né? Então, a felicidade, eu sempre, eu tenho uma coisa de criança, né? E até tenho lá, vou fazer o que tu falou, fixar lá o meu poeminha dos seis anos. Que eu já, desde pequena, e assim, naquele poema eu já tinha sofrido um acidente de carro e voado pelo vidro, porque assim, a minha história é louca, né? É assim, ó. Só quem eu sou faz uma criatividade. Não, não, é assim, é tanta tragédia que é engraçado, assim, tem horas que eu dou risada. E aí eu quero indicar esse livro, porque assim, é um livro forte, pesado, não é um livro leve. Em busca de sentido do Victor Frankl, mas ele é um livro que mostra, assim, o poder da resiliência e da capacidade de encontrar no humor. Ai, eu vou indicar o... Ai, tá. De encontrar no humor, no amor, né? E esse autor, ele fala uma coisa que o Nietzsche fala, que assim, quem tem por quem viver aguenta quase todo o como. Então, se tu tá rodeado de pessoas que foi o programa passado, vamos retomar lá, o amor, a gente tá rodeado de pessoas boas, se tu tá rodeado de pessoas que te amam, que te apoiam, tu vai passar por uma diversidade, tu pode escolher olhar pro copo mais cheio. E não pro copo pela metade, né? Ou vazio. Porque é isso, às vezes você tem que olhar e as pessoas olham de forma muito crítica pras suas vidas, se comparando. E aí a gente tá aqui, a gente usa o Instagram, o YouTube, né? Até pra chegar até as pessoas. Muitas vezes tu te compara até com coisas que não são reais, na maioria das vezes. Que não são reais. E assim, a felicidade real, naquela coisa assim, tem uma página que eu sigo até minimalista que diz assim, um bom café da manhã, um domingo, o barulho do passarinho, quando tu não tem aquele compromisso. Momentos de felicidade que tá no ordinário, não tá no extraordinário. Sem dúvida. Né? Que tá no dia a dia, na rotina. E eu acho que é esse o recado, não é, Lu? Que a gente tem que deixar hoje pros nossos amados telespectadores que estão aqui toda semana, do quanto é importante a gente valorizar esses momentos bons e do quanto é importante a gente escolher de manhã, quando a gente acorda, que aquele dia vai ser um dia feliz, né? Que vai ser um dia feliz e tu vai ter um monte de perrengue, mas assim, ó, vai chegar o dia, isso vai te estragar. É a gente que dá o poder pras coisas, né? Com certeza. As coisas vêm, agora como tu vai enfrentar é tu que dá o poder. E tu enxergar as coisas ruins como uma lição. Como uma lição. Qual é a lição que tu pode tirar daquilo? Como um professor. Semana que vem é claro que a gente tem mais um sofá azul, mas tem coisa pra pensar essa semana, não é?